Música O dia de campo do programa Linha Dura veio conhecer um pouco do cerrado do Triângulo Mineiro E olha só o que nós encontramos, eu e o cinegrafista Romens Almeida Em meio a esse cerrado, que às vezes é destruído pela própria ação do homem Aqui nós encontramos uma moita Olha só, Pitty, temos uma frutinha, uma fruta do cerrado Mas afinal, que fruta é essa? Olha isso aqui, essa aqui está quase madurando Olha só, quase madura Andando mais um pouco, Pitty, vem comigo aqui para a gente mostrar Tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que a natureza é maravilhosa Mas o mesmo tempo tem os riscos Por exemplo, uma moita como essa que o Pitty está filmando Pode ter uma cobra cascavel, uma jaracuçu, uma caninana Aqui, Pitty, vem conosco aqui para a gente mostrar Nessa moita aqui, dessa plantinha frutífera do cerrado Específica do cerrado, do Triângulo, olha só Nós encontramos essa fruta Aí é essa pergunta que a gente faz para você aí de casa, nobre telespectador Olha só que bonita que nós encontramos Aqui desse lado aqui, Pitty, ó Bem amarelinha Olha só aqui O Pitty está mostrando para vocês Afinal, que fruta é essa do cerrado do Triângulo Mineiro? É essa pergunta que a gente faz para você, telespectador Bem amarelinha, quase madura na hora da colheita E a gente faz essa pergunta para vocês aí de casa Alguém sabe? Nós já mostramos a mandioca gigante da Dona Maura O giló gigante, o qual a gente deu prêmios no Linhadura Já mostramos de tudo um pouco Agora essa pergunta, que fruta é essa do cerrado? Tudo isso que nós encontramos aqui na região de Chacras Valparaíso, Cerrado do Triângulo Bem pertinho de Uberlândia Essa maravilha que nos encanta O cerrado está verde, está bonito E aí vem essa pergunta Que fruta é essa?